E esses são todos os itens que vêm dentro da embalagem do smartwatch DT8 Ultra Plus. Nós temos a caixa, parte da frente, parte de trás, o encaixe que vem por dentro da caixa, o seu carregador, o wireless charging, o smartwatch lógico e o manual de instruções da empresa DT Number One, que é quem fabrica este modelo de smartwatch da linha DT. Temos aqui mais um smartwatch com a pulseira Ocean Band laranja de 49mm, mas como vocês já sabem, as de 44, 45 também pegam nele numa boa e vocês podem trocar por vários outros modelos existentes no mercado. Tem as alpines que são muito bonitas de nylon, tem as de pano, vou deixar o link na descrição do vídeo de vários modelos bem interessantes, tá bom? Um smartwatch super bem acabado, tudo muito bem colado, muito bem encaixado, não tem nenhum tipo de rebarba. Em sua lateral direita nós temos ali o primeiro microfone que é de enfeite, ele é apenas pintado de preto, o botão coroa que interage com o sistema, o segundo microfone, esse sim realmente funciona, o segundo botão que também funciona numa boa é botão físico e funcional, e o seu terceiro microfone que também é um enfeite, é apenas o buraquinho ali pintado de preto. Em sua lateral esquerda nós temos ali o primeiro microfone que também é enfeite, apenas pintado de preto, o seu speaker, saída de áudio, o botão laranja, para vocês abrirem qualquer tipo de aplicativo pelo smartwatch, um atalho, e o seu segundo microfone que esse sim funciona, os outros são todos enfeite. E na parte de baixo a gente já observa que logo uma diferença, ele não possui os parafusos reais e nem desenho, tá vendo? É apenas a parte de baixo lisa, normalmente como nós tínhamos nos smartwatches anteriores, W28 Pro, W58, Ivo 3, Ivo 16, temos ali a travinha da pulseira, o botão clique que funciona, trava a pulseira ali muito bem, os sensores ópticos para monitoramento de batimentos cardíacos e tudo mais, e não temos ali aquela chapinha de ferro, aquele círculo de ferro que nós tínhamos no primeiro DT8 Ultra, nesse aqui não tem, então, esse smartwatch não possui sensor de temperatura. Como se pode observar, vocês podem colocar uma foto sua com o papel de parede, qualquer imagem que vocês quiserem, e esse aqui é o Always On Display, tá vendo? A depender da watch face, ele pode aparecer como número ou então como ponteiro, quer ver só? Deixa eu trocar a watch face aqui, vocês têm que segurar na tela durante 3 segundos, e vocês podem travar a watch face, para quando vocês rodarem o botão coroa, ela não trocar, tá vendo? Essa aqui que tem ponteiro, o Always On Display dela é apenas um ponteirinho, tá vendo só? As watch faces deles são essas aqui, segura aqui na tela durante 3 segundos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, olha essa aqui como é bacana, 8, temos 8 watch faces, tá vendo só? Vamos colocar nessa aqui que tem bastante informações na tela, e por falarmos em tela, o DT8 Ultra Plus possui uma tela de 2.1 polegadas, com resolução de 420x485 pixels, é uma tela IPS com vidro temperado, ele promete aí que tem uma tela bem mais resistente a quebra, a riscos do que as versões anteriores do smartwatch. As watch faces não são clicáveis, vocês clicam aqui em qualquer lugar, não acontece nada, clicando duas vezes rapidamente na tela, vai abrir o assistente do seu smartphone, clica aqui, abrir o canal Fabian Tech, quer ver só? E ele já abriu o canal Fabian Tech, tá vendo? Por sinal, vocês já são inscritos aqui no canal Fabian Tech? Ainda não? Então já se inscreve, deixa o seu like, porque vai ter muito vídeo interessante a respeito desses smartwatches da linha Ultra, valeu? Aqui nós temos o seu menu rápido, com algumas informações, tem bem pouquinhas, né? Em relação aos outros, que tem um monte de coisa. Aqui nós temos de baixo pra cima, todos os seus menus, aqui é o menu Colmeia, ele é um smartwatch com processador Realtec, RTK8762DK, com 128 MB de memória RAM, tem também 11 modalidades de menus diferentes, né? 11 estilos, tem menu aqui pra dar e vender, olha só, o em círculo, tem esse daqui, parece uma flor bem bonito esse, né? Um pouco confuso. Esse daqui, que é bem feinho, não gosto muito desse menu, olha só, um quadradão, menu Colmeia quadrado. Tem esse outro aqui também, tem mais este, esse aqui até que é interessante, tem este outro modelo aqui também, uma variação dos outros menus. Esse aqui também é bem bonito, os aplicativos aqui embaixo, e o aplicativo que vocês escolherem aqui no centro. Tem este outro modelo também, bem parecido com os que já passaram, e o menu em lista, que é o que eu mais gosto. E depois volto para o menu Colmeia de novo. É um smartwatch super ágil, não tive nenhum tipo de problema em relação a travamento, congelamento, nada do tipo. Da esquerda pra direita, temos a tela dividida com os aplicativos abertos recentemente. De baixo pra cima, como eu já mostrei pra vocês, são todos os aplicativos do smartwatch. Da direita pra esquerda são os atalhos, com os passos dados, com a metragem percorrida, batimentos cardíacos. Vamos ver se ele vai monitorar aqui os batimentos cardíacos da caixa dele? Será? Vamos colocar aqui, começar de novo, vamos ver. Será que o DT8 Ultra Plus vai monitorar a própria caixa dele? É brincadeira? Não acredito. Vamos ver, vamos ver? É galera, como sempre eu falo, nós temos aqui mais um smartwatch com sensores que não se pode confiar, tá vendo? Ele monitorou ali a própria caixa dele, então ele disse que a caixa dele está com 87 batimentos cardíacos por minuto. Enfim, depois nós temos aqui a previsão do tempo, temos também o ECG, eletrocardiograma, vocês podem colocar mais aplicativos, colocar, retirar, depende aí de vocês, tá bom? Aqui é pra vocês medirem, acho que é a pressão atmosférica, se eu não me engano, né? E dando um tour rapidamente por todos os aplicativos do smartwatch, nós temos aqui, começando pelo telefone, temos um teclado meio que capenga, porque não tem um sinal de asterisco, né? A depender da operadora que vocês forem ligar, não vai conseguir, mas vocês podem ligar pra qualquer tipo de número. E ele possui um alto-falante bem alto, vocês vão escutar a pessoa do outro lado da linha tranquilamente. Depois temos aqui as mensagens dos aplicativos que vocês escolherem lá pelo aplicativo dele, o Earpro, vão aparecer todas assim agrupadas, se vocês quiserem ver, é só clicar aqui em cima que ele vai abrir, tá vendo? Numa boa, tudo certinho, os contatos, vocês podem sincronizar contatos lá pelo aplicativo dele, aqui são os números discados recentemente, os dados, como eu já mostrei, né? Passos de dados, quilometragem percorrida, os esportes, caminhada, corrida, ciclismo, pular corda, badminton, basquete, futebol, corrida, yoga, treino livre e elíptico. Depois nós temos o monitoramento da saúde com a frequência cardíaca, eletrocardiograma, pressão sanguínea, oxigenação do sangue, tags NFC, não faz pagamento por cartão de crédito, tá bom? Pode tirar o cavalinho da chuva, é apenas tags, abrir uma fechadura eletrônica ou aplicativos, aqui nós temos o aplicativo de controle de música, monitorar suas horas de sono, cronômetro, clima, como eu já mostrei pra vocês anteriormente, QR Code, pra vocês colocaram o QR Code do PayPal, QR Code de alguma rede social, né? Em trajetória de movimento, é o GPS Tracking, que eles falam que tem GPS, é essa função aqui, ele vai pegar as informações do GPS do seu smartphone e passar pro smartwatch, tá vendo? Assim que vocês terminarem de fazer o exercício, ele automaticamente começa a passar as informações pra cá, vai passar aqui todo o trajeto de sua caminhada e algumas informações, tá vendo? É só isso aqui, o smartwatch não possui o chip de GPS, ele apenas pega as informações do GPS do seu smartphone. Aqui vocês podem configurar as horas e por aí vai, o assistente de voz, como eu já mostrei pra vocês, a lanterna, dá pra vocês verem aqui em maiores detalhes o tamanho da tela, aqui é o alarme, vocês podem setar vários alarmes diferentes, Alipay, que não funciona aqui no Brasil, contatos de emergência, vocês podem colocar ali vários contatos através do aplicativo dele, a calculadora, tem gente que gosta muito, a opção de encontrar o telefone pela casa, treme de respiração, massageador, que é essa função inútil, quando vocês clicam no smartwatch fica vibrando sem parar, dum, 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 não sei quem é que vai querer se massagear com o smartwatch, né, mas, enfim, aqui é o ciclo menstrual, vocês configuram também através do aplicativo, e aqui são os estilos de menus, e olha como isso é interessante, ele mostra aqui o desenho do menu, tá vendo só? Eu nunca vi isso em outros estilos de smartwatch da linha Ultra, ele mostra aqui quantos estilos de menu possui, e mostra o desenhozinho aqui do lado, uma prévia, bem interessante isso aqui, depois temos a contagem regressiva, dois joguinhos, temos aqui o jogo de quebra-cabeça, pra vocês conseguirem montar aqui o quebra-cabeça com a cara de uma onça, eu não consegui, já tentei várias vezes e não consegui, tá recebendo ali notificações do Instagram, e depois tem outro joguinho, que esse joguinho aqui que sai um coelho aqui dentro do buraquinho, vocês tem que bater na cabeça dele, né, não sei como é que funciona, mas, olha lá, Game Over, já perdi, nem sei porque foi que eu perdi, depois temos a pressão do ar, como eu já falei, é isso mesmo, pressão atmosférica, por último nós temos aqui todas as suas configurações, configurações de idioma, pra trocar o idioma português de Portugal, trocar as watch faces, definições da tela, modo abajur, o tempo que vocês vão deixar a tela ligada, né, o Always On Display, a função pra deixar o Always On Display com o display analógico ou digital, o ponteiro ou então número, o tanto de tempo que a tela vai ficar ligada, eu deixei aqui sempre, porque eu estou mostrando pra vocês, mas eu deixo sempre aqui em 5 segundos, já é mais do que o suficiente, depois nós temos aqui a intensidade de vibração, fraca, médio, forte, modo de economia de bateria, por falar em bateria, ele possui uma bateria de 280 mAh, com autonomia para até 5 dias de uso, e se vocês ligarem o modo de economia, ele pode chegar até a 20 dias de uso, tá bom? Porém vai limitar todas as funções dele, eu acho que não tem muito sentido comprar um smartwatch, pra utilizar como se fosse um relógio, né? Nós temos aqui o modo relógio e o modo smart, vocês podem colocar um toque aqui para cada contato, ele tem vários toques para todos os tipos de notificações do smartwatch, pode aplicar uma senha para ninguém bisbilhotar o que vocês têm aqui no smartwatch, e essa opção aqui é o que vocês vão fazer ao clicar no botão laranja, como eu disse anteriormente no começo do vídeo, vocês podem abrir qualquer aplicativo do smartwatch, tá vendo? Eu deixei em esportes mesmo, que é o padrão para ficar igual ao Apple Watch Ultra, e aqui restaurar as configurações de fábrica. E esse é o aplicativo Weir Pro, mostrando aqui os passos dados, quilometragem percorrida, calorias perdidas, monitoramento das horas de sono, temos também o modo coração, né? Com os batimentos cardíacos, monitoramento dos batimentos cardíacos, oxigenação sanguínea, a aba esportes, nós temos ali corrida, caminhada, se vocês clicarem aqui, ele vai começar, vai iniciar o esporte, 3, 2, 1, e vai começar ali a fazer seu exercício, normalmente andando, correndo, fazendo esteira, ou o exercício que vocês escolherem. Automaticamente já abre aqui o exercício no smartwatch, tá vendo? Ele é bem parecido com a tela do Apple Watch Ultra original. Lembrando que para ter as informações de GPS do seu smartphone, na tela do seu smartwatch, tem que levar o smartphone junto com o smartwatch, tá bom? Porque o DT8 Ultra Plus não possui o chip de GPS. Deixa eu mostrar aqui para vocês, digamos que terminou o exercício físico, clique em OK, ele vai mostrar ali tudo certinho, e automaticamente, olha só, sincronizando, e aqui no smartwatch também a mesma coisa, sincronizando, tá vendo? Isso quer dizer que o smartphone está enviando as informações de GPS para a tela do seu smartwatch. E vocês colocando aqui, pincelando para cima, vai mostrar aqui mais informações. É apenas isso aqui que vai sincronizar com o seu smartwatch, tá bom? E nada mais, o smartwatch não possui GPS, apenas vai pegar aqui algumas informações de GPS do seu smartphone. No punho ele fica muito bonito, bem parecido com o Apple Watch Ultra original. Ele é super leve, confortável, pesa apenas 46 gramas. A pulseira vocês podem trocar por vários outros modelos que nós temos aí no mercado, pode comprar película, case para vocês colocarem aqui, para proteger a carcaça do smartwatch. todos esses acessórios vocês encontram na descrição deste vídeo, e também meus grupos de cupons e ofertas, aonde vocês ficam por dentro de tudo sobre o mundo da importação, e também os cupons de descontos exclusivos aqui do canal Fabian Tech, que pode ser utilizado até junto com esse smartwatch, para deixar o preço dele ainda menor, tá bom? Gostaram desse vídeo? Já se inscreve no nosso canal, deixa seu like, porque vai ter muito conteúdo interessante, a respeito dos próximos lançamentos da linha Ultra. E o meu nome é Fabio, e te encontro nesses próximos vídeos, valeu e tchau, tchau galera!